Realmente pode complicar, porque o perfil do eleitorado dela é o mesmo da ex-ministra Flávia. É uma candidatura da ministra que já estava em andamento, já estava com o Norte, vamos chamar assim, que ela seria a nossa ou é a nossa candidata a Senado Federal, e entrou agora a ministra Damares, que será lançada ainda. Então, eu acho que eles têm que conversar primeiro e ver a real possibilidade da eleição das duas. Eles não podem dividir. Acredito que ambas conversam, são amigas e vão ter que se entender para poder saber onde vai ser, porque é muito prejudicial essa chapa. Acredito que os presidentes nacionais dos partidos também vão conversar, juntamente com o presidente Bolsonaro. Legenda Adriana Zanotto